Aí, rapaziada, muito obrigado pela audiência. E outra coisa, vocês patrocinadores, vem pro Crack Raiz, cara. A gente tá arrebentando nas comunidades, estamos arrebentando de vídeos. E você aí, de qualquer lugar do mundo, do Japão, da Austrália, da Nova Zelândia, de Vancouver, né, de Orlando, aí, mande aí um vídeo pra nós, pra gente colocar aqui no nosso YouTube, o Crack Raiz. Vamos rodar? Aí, o menininho, então, o juiz tá conversando, fez a barreira, o moleque gordinho já tá aí, na sacanagem, olha lá. Aí, vai o outro lá em cima, um brigando, dando cotovelada. Que pariu, que golaço, aí é algum cesto. Que golaço, velho, desse moleque. Olha o vô. Olha o vô, feliz da vida ali, rapaz, que coisa mais linda. Que golaço, velho. Olha só, cara, ó, eu acho que é um dia, é isso aí, alguns, olha, a bola bate na trave, ó, bate no ângulo, olha só, ó, bateu, reza. Ó, bateu na trave, ó, o vô aqui, ó, o vô de cabeça branca, que orgulho pro vô, hein. Nossa, que orgulho pro vô. Parabéns ao menino lá, ó, não deixando ele, que golaço. Aí ele vai e vibra, aí o outro, ó, 19, vem. Ah, aí foi frango do goleiro. O goleiro caiu depois de oito anos. Por sinal, tava um pouquinho pesado o goleiro, né? Aí, a batida no canto, camisa 10. Bateu bem na bola, mas o goleirão tomou um pouco de frango. Mas bateu bem. Bateu bem na bola. O Barbosa, o supermercado de Barbosa chegando ali, né, patrocinado pelo supermercado Barbosa. Né, ó, ó, o goleirão caiu. Olha o goleiro, ó. Ó, o goleiro não cai. O goleiro não vai na bola, né? Se ele dá um... Ele só, ele não vai na bola, ó. Ele nem sai do chão. Olha, se ele dá um passo, que eu aprendi com o Veloso, dá um passo e pula. Não, olha lá, a bola, se ele dá um passo, ele segura a bola. Nossa, olha eu aí. Olha quando eu jogava, Cris. Ó, treinamento muito bom. Olha lá, pá, camisa 12. Vamos ver. Que isso, que golaço. E ele foi pro goleiro, pro goleiro saiu, olha lá. Parabéns aí, o Cris, ó. Pá, o goleirão vai sair, quer ver, ó. Ó, o goleirão. Ó, que isso, golaço. Pelé, monstro sagrado. Parecia eu quando eu jogava no Corinthians, só que ele é muito melhor que eu, ó. Bonito gol. Aí, ó, promotores, Futebol Clube. Parabéns a todos os promotores. Olha aí, ó. Eu acho que é tradição, várzea, 83, 43 anos, eu não vi onde ia ainda. Cara, cara, que golaço. Cidade Dutra, que golaço é esse, velho? E o goleiro vai na bola, ó. Ó o golaço dele, cara. Se for promotor, vai virar um baita juiz. Cara, que golaço. Parabéns a Cidade Dutra. Olha aí, agora o, o Fute 7 Paulistano. Caraca, ó. Nossa, que chapéu que ele deu, velho. Olha o chapéu. E da perna esquerda. Golaço. Tartaruga. Aí, ó, traitaruga a camisa do cara aí. Não sei se o traitaruga era do jogo. O caminhão passando do outro lado, com toda velocidade. O outro caminhão passando também. O que passa de caminhão, hein? Que isso, goleirão. Que gol, que defesa. Ó a diferença dele, como ele pula pra bola, pra pegar a bola, ó. Ele salta e pega, ó, ele saltou, ó. Vai, pegou o impulso, saltou. Nem Veloso faria uma defesa dessa. Que legal, acabou? Valeu, gente. Caraca, raiz. E aí